E aí Marechal dos Beat, mostra pra concorrência que no funk da baixada, tu é autêntico pai Sublime, no seu jeito de ser exibida, sabe que tem poder conquista, quem ela quer e as inimiga Tá querendo morrer, vai bugete no peão, ela é foda, miso não no pé, é pra subir, a marcha da xixão tá gostosa Te quero o tempo inteiro, vem matar o meu desejo, me chamar de nego, amor verdadeiro Hoje eu vou fazer de tudo pra ficar com ela, fiquei sabendo que vai ter baile na favela Vou sacar da dor de escape, preto e amarela, vou colocar na cinta, meu set de janela Bermuda da kit, camisa do Santos, perfume exalando, cordãozão brilhando, o Patek Felipe Fica chaveando sem contar que é dedeira, é ouro branco, é ouro branco O pai tá home, tipo gringo americano, mas com você, eu realizo o meu sonho Eu te venero, exalto, o tempo todo, você pra mim, é algo muito valioso Sublime, no seu jeito de ser exibida, sabe que tem poder conquista Quem ela quer e as inimiga, tá querendo morrer Sublime, no seu jeito de ser exibida, sabe que tem poder conquista Quem ela quer e as inimiga, tá querendo morrer Sublime, no seu jeito de ser exibida, sabe que tem poder conquista